Música Olá companheiros internautas, aqui é o Maurício do seu canal Tutoriais para Tudo no Youtube Com um tutorial aqui bem rápido para vocês hoje sobre como apagar o histórico de navegação do Mozilla Firefox Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Mozilla Firefox, qualquer janela dele serve, pronto, está aqui aberto Agora a gente vai vir aqui em Firefox, nesse botão laranjado no canto superior esquerdo aqui da tela Dá um clique nele e essa janela vai ser aberta, tá? Nessa janela você vai estar vindo aqui em histórico Em cima de histórico você vai estar vindo aqui em limpar dados de navegação Dá para você ver eles aqui também e não exibir todo o histórico, tá? Assim como também dá para você limpar os dados de navegação por aqui Só que aqui seria de forma mais manual Então vamos aqui que é uma forma mais rápida, tá? Limpar dados de navegação, dá um clique e você vai estar vendo essa janela aqui, certo? Tem um atalho se você quiser Você pode simplesmente apertar e segurar CTRL Aí você segura o SHIFT Aí você segura o DELETE E está aí, ela aparece do mesmo jeito, ok? É uma forma mais rápida se você quiser também Mas enfim, seja como for, você está aqui Aqui você tem como apagar aqui o histórico em vários períodos Aqui tem detalhes Se você clicar aqui, você vai exibir essa telinha aqui Onde você está tendo a opção de selecionar o que você vai apagar No caso, eu deixei selecionado aqui Histórico de downloads efetuados Campos memorizados de páginas de pesquisa Cookies, Catch Logins ativos Logins ativos eu vou desmarcar Prefiro deixar ele habilitado Das offline de sites Preferências de sites Então, eu vou deixar só esses aqui Que é o que eu quero apagar Aí eu vou vir aqui E vou selecionar desde quando eu vou querer fazer essa limpeza, né? No caso, está a última hora Eu posso colocar Últimas duas horas Últimas quatro horas Hoje Ou tudo, ok? No caso, eu vou deixar tudo Para fazer desde o começo mesmo Para estar limpando todos os dados de navegação que eu tenho aqui Aí eu vou vir aqui Em limpar agora Dar um clique E pronto Foi feita a limpeza Para vocês verem que está limpo mesmo Eu vou voltar aqui Em Firefox e histórico E vou vir aqui em exibir histórico E está aí, ó Não tem mais nada Como vocês podem ver Ok? Então é isso, pessoal Espero que seja útil para vocês Que alguém faça uso desse tutorial Um abraço para todos vocês Fiquem com Deus Até a próxima E tchau